E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, Enel. Dessa vez vamos responder a pergunta da nossa amiga Marcia. Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Preciso saber qual das combinações devo enviar, porque o meu relógio muda a numeração a cada instante. Me ajude. É simples, dona Marcia. A primeira numeração que você marcar, pra poder fazer o envio, é essa. Porque como é um medidor, ele não vai parar de fazer a leitura, né? Então, aquele instante que você marcou, pegou a numeração, pode ser esse, ser enviado. Não tem problema. Isso também acontece com um rapaz que vai fazer a medição do seu medidor, né? Que ele pega o instante e o relógio continua fazendo a leitura. Então não tem problema. Você pode estar enviando esse mesmo, que vai ser aceito pela Enel. É isso aí. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha, se inscreva no canal e é nóis na lã. Fui! E se tem... Flippobema? Eu sou o que eu falo, e se dá um tempo, que eu falo, 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 que eu falo. Fui! Fui!